Ah, e aqui tá mais claro. Hum, é. Não ficou tão mal. Ou será que, estando livre, tudo se vê com outros olhos? Ai, até que enfim. Eu estou livre, livre. E sem a sombra daquela idiota da branca. Mas o melhor? Fiquei com todo o dinheiro. Caramba! Não posso me queixar. Jamais imaginei que eu ia ocupar a primeira página. Ainda há corpos não identificados devido ao estado em que se encontram. Mas provavelmente correspondem a alguma das mulheres da lista que aparecem nesta coluna. E Telvina Rodrigues... Rosaura Gimenez... Josefina Álvares... Isso é tudo o que eu esperava. Que todo mundo pense que eu estou morta. Ué, mas... Que estranho. Não se comenta nada da branca. Nem que tenha sido ela que provocou o incêndio. Não, não. Não, claro que não. Com aquela queda, ela não poderia se salvar. Não, você tem que estar morta. Você tem que estar morta.